O poder do voto e a importância da escolha. Sempre em época de eleição vem aquela dúvida, em quem votar? Em tempos de crise política, é cada vez mais difícil escolher candidatos para representar o povo nas esferas de poder. Mas isso não pode ser justificativa para a falta de voto. O professor de ciência política Bruno Bolognese comenta que essa dificuldade acontece principalmente pela grande quantidade de partidos e pela falta de polarização na política atual. Como você deixa de ter separações claras entre partidos políticos e entre candidatos majoritários, isso tende a misturar um pouco o sistema e todo mundo tende a ir para o centro. E com o surgimento desses candidatos mais extremistas, à esquerda já era a regra e agora à direita, aquele pessoal ali que tem chance de se eleger, principalmente candidato presidencial, tende a embolar mais ainda o centro, tornando mais difícil a escolha para o eleitor. O também cientista político e professor da UFPR, Emerson Serve, comenta que o problema está no fato do eleitor só começar a se preocupar com a campanha no início do horário eleitoral. Então, nesse momento, é importante olhar para o horário eleitoral, mas também procurar outras fontes de informação se o objetivo do eleitor é mudar o candidato. Se ele está satisfeito com a atual representação que ele possui, bem, então ele vai ter informação disponível aí. Se ele está insatisfeito, ele vai ter que buscar em outros lugares que não apenas no horário eleitoral. Talvez a maior dificuldade dos eleitores seja em encontrar lugares para checar as informações sobre os candidatos. Emerson Serve dá a dica do próprio site do TSE para verificar pendências dos candidatos, além dos processos de ficha limpa. Mesmo assim, ele acredita que os eleitores não têm o hábito de pesquisar sobre o assunto. O que acontece é que boa parte do eleitorado brasileiro, quase metade do eleitorado brasileiro, não tem o hábito, a prática de entrar nesses espaços de internet para procurar informações sobre qualquer assunto, inclusive sobre política. Então, ainda ganha importância, principalmente fora dos grandes centros, a conversa na igreja, na saída da igreja, já conversa no local de trabalho, na escola, no bar, na praça. Esses círculos de amizade e familiares são círculos onde ainda circula muita informação e confrontação de dados sobre as opções de candidatura. Mas existem outros meios de se buscar esse tipo de informação. Aí tem uma série de órgãos de ONGs, como o DIAP, como a Transparência Brasil, como Vossas Excelências, como o Observatório das Eleições. Tem uma série de veículos, principalmente na internet, que são capazes de fornecer o desempenho do candidato, as propostas do candidato. E na mídia tradicional, há alguns jornais que têm informações sistematizadas sobre os programas, sobre as propostas, sobre a origem do candidato. E quanto às pesquisas de intenção de voto, é possível escolher um candidato através dela? Emerson serve e diz que esse tipo de pesquisa não deixa de ser informação, mas que é preciso saber filtrá-las. Cabe ao, a quem está consumindo essa informação, a responsabilidade pela filtragem, por considerar se aquilo é ou não é válido, se aquilo tem ou não tem procedência. E aí, o nome, quem fez, o instituto que fez, se ele é conhecido ou não, é importante para ser levado em conta nesse momento. Seja como for o processo de pesquisa e escolha dos candidatos, é preciso que ela seja consciente e reflita os pensamentos do eleitor com a realidade. Afinal de contas, é uma escolha que decide o destino da nossa cidade, estado e país pelos próximos quatro anos.